Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria aqui de parabenizar o vereador Adhemar Becker pela vitória aí no judiciário, seu retorno ao PPS. Gostei de quando ele disse que, o vereador Vanderlei, o vereador Becker disse que ele gosta do 23, que 23 é o número exato, que é o melhor número para esse parlamento, é o 23. E eu também, é o meu número de sorte. O 23 é o meu número de sorte. Sempre eu sou candidato, o 23 está na frente, eu estou atrás. Isso vem desde 1996. Eu acho que o PPS, em vez de ficar gastando energias para ficar tentando expulsar o vereador Becker, devia ter se concentrado em fazer uma mobilização, levar pessoas para a audiência pública, para nós podermos aqui passarmos o projeto do aumento do vereador, até porque, se vier o fim da coligação, nós temos vereadores aqui que vão dançar miudinho, vereador Vanderlei, vão dançar miudinho. Vão dançar miudinho. Vai ter vereadores aqui. Hoje nós temos dez partidos aqui compondo esse parlamento e, com certeza, não vai ter mais de três. E vou ver alguns vereadores aí, de notória tradição no nosso parlamento, partidos que vão ficar sem a cena nessa casa. Mas gostei muito de escutar do vereador Vanderlei, que o 23 é o número de sorte dele, que é o número que ele gosta. Senhor presidente, hoje, falando em notória, eu vou aqui... É verdade, vereador César Sim, é verdade. Pena que tem alguns vereadores aqui que dependem do salário de vereador para sobreviver. Lamento por isso. Eu gostaria aqui, vereador, e aí, César Sim, pediria uma atenção especial à Vossa Excelência, que tem tratado com muito zelo as ações do governo, porque Vossa Excelência, quando defende o governo aqui, Vossa Excelência está credenciado para isso, pela história da vida de Vossa Excelência, junto ao Ministério Público, e que Vossa Excelência desse uma atenção especial a esse pedido de instalação do crematório Vaticano aqui em Blumenau. Nós tivemos na audiência pública, como eu já coloquei aqui o Zeca Bombeiro, o vereador Wanderlei, eu sou uma pessoa que há muito tempo tem um carinho especial, uma atenção especial com a questão dos mortos em nossa cidade. Eu fui o vereador que... mudei o serviço funerário da cidade de Blumenau. Não está aquele sonho ainda, está meio bagunçado o negócio. Mas, pelo menos hoje, né, vereador Bray Roncalho, Vossa Excelência que era vereador na obra, hoje nós temos uma central funerária que atende a comunidade sem elas caírem nas garras das funerárias, que é um momento muito delicado que os familiares vão negociar o serviço funerário, e a gente sabia que antigamente as funerárias metiam a faca, faziam briga dentro de hospitais, e era aquela coisa de louco. E nós, então, se empenhamos nisso. E hoje nós estamos percebendo que está começando a se instalar nessa cidade, até porque a nossa cidade tem 320 mil habitantes, morre em torno de seis pessoas por dia na nossa cidade, e já virou um comércio lucrativo. É um comércio lucrativo. E o crematório Vaticano se instalou lá, fez uma audiência pública, e chegamos na audiência pública, porque eu sempre tive uma desconfiança desse crematório. E fiquei mais assustado quando eles mostraram o forno de cremação. O que é o mais interessante do crematório? O que é? É o forno. Quando faleceu o meu amigo Ordino Zuloff, ex-presidente da URB, vereador Wanderlei Paulo de Oliveira, lembra muito bem disso, ele foi cremado em Curitiba, porque em Santa Catarina não tinha crematório, aí nós fomos em Curitiba. Obviamente, quando eu fui lá assistir a cerimônia de cremação, eu quis ver o forno depois, para ver como é que é isso. Eu estava curioso para ver o forno do crematório. É Vaticano. E eles mostraram a foto do forno. Eu gostaria que mostre a foto do forno aqui na TV, Ari, por gentileza. Não, não, não. Vocês estão achando que essa é a pilha de madeira para queimar o corpo, não é? Não, não, não. Esse é o forno. E o vereador Wanderlei e o vereador Zé Cabo Beira são testemunhas. Essa é a foto do forno que eles mostraram na audiência pública. Eu, sinceramente, saí de lá assim... Eu estava com vontade de perguntar, mas não quis interromper, não quis ser indelicado, mas perguntei que era a pilha de madeira, não é? Aí depois ele me fala, não, não, não se queima corpo com madeira, se queima com gás. Mas essa é a foto do forno que eles mostraram. Para começar, não era nem para ter forno lá, porque eles não têm autorização para ter forno lá. Eles não têm autorização. Pode tirar foto. Obrigado, Ari. Então, algumas coisas estão sob suspeita, esse pedido de instalação. Primeiro que a procuradora do município disse, tentou nos convencer que a igreja Vaticano Culto aos Mortos, ela é uma entidade de notória tradição na cidade de Blumenau. Eu tentei nessas três semanas depois da audiência pública achar o padre, não achei. Aí eu era o pastor, também não achei. Fui na vizinhança para ver quantas missas foram rezadas ali. Não foi rezada nenhuma. Então, se é de notória tradição, eu queria saber de que forma esse culto religioso está sendo feito ali. Por que? Missa não foi feita? Vai ver que é feita uma missa diferente, né? A gente sabe que nós estamos em um país laico, é permitido. Só não dá para dizer que é de notória tradição na cidade de Blumenau. Porque não é. Pode ser em outra cidade, em outro país, aqui não é. Eu concedo uma parte ao nobre vereador Fábio Fidler. Em a parte, ouçamos o vereador Fábio Fidler. Obrigado, vereador Célio. Vossa Excelência sabe que eu não concordo com esta posição de Vossa Excelência, mas eu quero aqui fazer o bom debate com o senhor e lhe explicar, ou pelo menos tentar dar minha interpretação sobre esse fato. Lá se faz o culto aos mortos. Vossa Excelência acabou de afirmar que é um dos vereadores mais preocupados com os mortos na cidade de Blumenau. E já aconteceu lá, eu mesmo já presenciei vários cultos na igreja que está estabelecida à beira da BR-470, do Vaticano, ao sepultamento, ao morto. E notória tradição se constrói ao longo do tempo, no meu entendimento, vereador Célio, em função do que está se construindo lá ao longo do tempo, está estabelecido, vereador Iens Mantal, a notória tradição. O vereador Zeca Bomberdo deve ter uma compreensão similar, a não ser a dos demais, mas só queria dizer à Vossa Excelência de que entendo desta forma. A notória tradição está lá e lá existe culto aos mortos. E para fazer culto não é necessário que tenha um padre ou um pastor. A Vossa Excelência também sabe que o culto acontece por si só. Só queria dar essa contribuição e parabenizar o senhor por trazer esse assunto à tona e acho que ele deve ser debatido nessa casa legislativa, sem dúvida. Obrigado, vereador. Concedo a parte, vereador. Concedo. Só para não fugir aqui da... Eu achei que o vereador Fábio Fider era luterano, mas se está indo nessa missa, foi o primeiro que eu vi que compareceu numa missa lá. Vossa Excelência, que é um firme candidato a vereador, já na próxima eleição, está certo mesmo em frequentar tudo quanto é culto. Com a palavra, o vereador Wanderlei. Ouça o vereador Wanderlei de Oliveira em a parte. Vereador Célio Dias, como é a sua situação que diz respeito ao interesse da cidade, também estive presente na audiência pública, que já estou um pouquinho calejado e tenho preocupações com essa situação e, por isto, na tarde de hoje, estou encaminhando um pedido de informações ao DENIT, tendo em vista que esta igreja, aparentemente ecumênica, está instalada às margens da BR-470, o processo de duplicação, e também estou encaminhando o pedido de algumas informações, não na condição de vereador, mas na condição de cidadão, aos departamentos da própria prefeitura, porque uma coisa é notória tradição, outra coisa, a meu ver, é a notória enganação. Como eu não acredito mais em Papai Noel, eu estou oficialmente pedindo algumas informações, tendo em vista que o Conselho de Planejamento terá a responsabilidade de responder e de decidir. Por isso, o nosso trabalho é de fiscalizar, acompanhar, sem posição para cá, para lá, mas com a preocupação de que aquilo lá, aquilo que está sendo instalado lá, pode, em algum momento, ser um prejuízo para toda a cidade de Blumenau e para todo o Vale do Itajaí. Bem lembrado, vereador Vanderlei. É, vereador presidente. Boa excelência, em virtude da parte um pouco extenso do vereador Fábio Fiedler, também do aparte do vereador Vanderlei de Oliveira, dispõe do tempo de dois minutos e meio para a conclusão. Obrigado, meu presidente, obrigado. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, a minha preocupação, e o Vanderlei colocou muito bem, gostaria que ficasse anexado ao meu pronunciamento a parte do vereador Vanderlei, mas qual é a minha preocupação, vereador Jansmantel? Nós sabemos, principalmente quem perdeu já um ente querido, faz 40 anos, faz que meu pai faleceu, mas eu sei certinho, eu era, devia ter 4 anos quando ele faleceu, 5 anos, eu sei certinho onde é que ele foi sepultado, me lembro o dia, me lembro o momento, mesmo sendo muito criança. Porque é um lugar onde nós colocamos o corpo da pessoa querida, é um lugar que vai ficar para o resto da nossa vida, seja ele sepultado ou cremado. Nós sabemos que o crematório Vaticano, em Balneário Camboriú, logo, logo vai sair dali, porque está com sérios problemas na justiça, e a própria, a universidade lá está reclamando de cheiro, de fumaça, os alunos, agora, daqui a pouco não vai ser mais. Como aqui, e o vereador Vanderlei tem toda a razão, daqui a pouco realmente tem esse monte de fiéis aí, que foi colocado, inclusive, nessa tarde, a igreja Vaticano, culto aos mortos, a hora que o Denito quiser demolir um pedaço lá, não vai conseguir, porque vai todo mundo para a frente do templo lá, os fiéis, eles devem ter muitos fiéis. Mas a minha preocupação, qual é, vereador César Cim? Que daqui a eles vão começar a fazer cremação lá. Daqui a 10 anos, 15 anos, sei lá, eles resolvem não ser mais lá. Eles vão mudar de lugar. E ali ficou um galpão. Aí ali se vai fazer um bailão, um galpão para fazer um bailão, um caluche da vida, um... aquele... esses bailão do Silva, inventa de fazer um bailão lá. Aí o cidadão que cremou o pai, a mãe, lá no crematório, um dia passa ali com o seu filho e diz, é, meu filho, ali foi que o pai cremou a avó. Aí olha lá, é um bordel. É um salão. Eu acho que o lugar onde tem que ter um crematório, tem que ser um lugar sagrado, um lugar que tem 100 anos, 150 anos, né, numa igreja. Porque pode ver as igrejas aí, elas estão aí a 100, o cemitério estão a 100, 150 anos. Não pode ser crematório em qualquer lugar, em qualquer esquina. Hoje é um crematório, é uma bodega. Então, senhor presidente, eu vou entrar com um requerimento, inclusive também essa tarde, à Secretaria de Planejamento, e eu tenho certeza que o secretário está tendo o maior cuidado, o secretário de Planejamento está tendo a maior atenção em relação a isso, que com base na avaliação de documentos, a Prefeitura Municipal, por seus servidores, reconhece como igreja notória, o Vaticano Culto aos Mortos, com documentos que se baseiam nisso, conforme declinado pela procuradora na audiência pública realizada em 13 de 5 de 2015, no bairro Saldo Norte, quem é o religioso que responde pela referida igreja, se a igreja lá instalada passou por EIV, outras igrejas de notório conhecimento foram consultadas por as suas direções, careço dessas informações, e se saber quando a matéria será objeto de apreciação pelo COPLAN. Concedo a V. Exª, vereador Becker, se assim o presidente permitir... Concedo a parte ao vereador Becker. Quero aqui cumprimentar nosso grande parceiro, vereador Sério Dias, que quando aquela vez eu entrei com o projeto lá de lei, para que os crematórios fossem feitos dentro dos cemitérios, eu fui criticado, e o projeto não passou. E agora um crematório, se fosse dentro do cemitério, nós tínhamos certeza que não ia acontecer esse problema como você vem trazendo essa casa. Parabéns, Sério, por trazer um assunto tão importante na nossa cidade. Vereador Becker, depois de sua parte, eu encerro a minha falação, porque fechou com chave de ouro. É isso, Sr. Presidente. Obrigado. 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 Obrigado.